Tá assistindo o meu jornal, não atrapalhe! Ah, eu já vi isso! Ah, tá! Ele caiu no buraco! Não, Cascão! Cuidado! Você tá entendendo? Ah, tá! Cuidado! A Mônica aí vem! Ela vem aí atrás! Ah, tá bom! Foge, Cebolinha! Legal! Deixa eu ver outra historinha agora! Vai, vai, vai! Vai, Sonic Lobo! Pula! Pula e plica a X! Vai, vai, vai! Você é muito poderoso! Sobe! Ataca! Vai, vai, vai! Sonic Lobo, você vai conseguir! Você é muito forte! Vai, vai, vai! Vai ganhar! Agora... Uh, a Magali que gosta de melancia! Muito bem! Agora... Uh, uh, uh! Corre, corre! Hã? Você é rápido! Hã? Corre, corre! Você é muito rápido pra correr! Uh, o Lucas tá aqui que é videogame alto de novo! Não tem como fazer leitura desse jeito! Deixa eu olhar nele! Hã! Eu vou ser rápido em calçado, sonho que eu como muita verdura! Vai, banho e ganha esses salmões! Lucas! Lucas! O quê? A altura que você tá conversando tá incomodando eu lá no meu quarto! Ué! Ué! Dorme lá embaixo! Hã? Lá no parquinho? Aham! Não tem como nem pensar! Aham! Aqui! Tá na hora de fazer o dever também! É só dar pausa e depois continua! Não é verdade? Ah, vamos! Isso mesmo! Pega os meus cadernos, deixa eu dar pausa pra você e a gente deu pausa já! Isso! Faz o dever e depois pode continuar brincando, beleza? E eu, já que agora eu levantei, então eu vou lá pra sala, ó! Tá bom? Faz o deverzinho, então! Uhul! Hum! É feito, mas faz o dever! Amiquinhos, mas antes, faz o dever! O dever e depois brinca! Vamos só fazer o dever! Uhul! Ah! Enquanto o Lucas faz o dever, vai tomar um cafezinho gostoso! Hum! Ah! Ó! Hum! Gostosinho! Ó! Fiz leitura! E café agora gostoso! Agora eu vou assistir televisão! Uhul! Uhul! Isso! Isso! Dois mais dois, quatro! Cinco mais cinco, dez! Acabei! Uhul! Agora eu posso brincar! Viu, amiquinhos? Estudar primeiro e depois brincar! Uhul! 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 Tira o tornozinho gostosinho! Uhul! 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 Como assim? Lucas! Uhul! O quê? de casa você já fez? Eu já fiz! Já acabou! Criança que estuda, aprende rápido! Uhul! Deixa aqui então! Deixa eu sentar então! Esse lugar aqui é meu! 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 Me dá o meu puffzinho! Desce dela agora, olha o fofoze, vai nele! Não, eu faço dele! Mas aqui é o lugar que eu sento pra assistir o meu jornal! Deixa eu sentar pra assistir o meu jornal! Não atrapalhe! O pulizinho é meu! Já sei! Nós dois senta aí! Tá bom! Arreda pra lá! Senta! Arreda! Uhul! Agora eu vou assistir o meu jornal! Papai, é a minha hora do meu decênio! Não, Lucas! É do jornal! Não! Me dá aqui! Não, eu tinha que eu acordei um minho! Não, aqui! Eu até assisti meu desenho! Ó! Desenho não, jornal! Me dá aqui! Ah, você quer ver desenho? Então vamos ver comigo! Não, é jornal! Me dá aqui! Ah! Ah! Ué! Ué! Quem tá batendo na porta? Eu não sei! A mamãe tá trabalhando! Hum! Deixa eu lá ver! Vamos lá ver comigo! Vai lá! Tudo é meu! Hã? Ué! TNT? Obrigado! Valeu! Hã? Lucas, caixa surpresa! Vamos ver o que é que tem aqui dentro! Uhul! O que é que vem aqui dentro? Uau! Não é a secão! TNT! Roda, roda, roda! Vamos lá! Uhul! Senta aí, parceirão! Low Boys! Que top! Low Boys! Low Boys! Meninos! Isso mesmo! Vamos abrir ela! Uau! Qual que você vai abrir primeiro? Essa! Uau! Papai, o Sipper tá aqui, tá? Ah, tá! Dá pra ver! Uau! Já veio adesivo, Lucas! Olha! Olha! Veio adesivo? Ó, veio um símbolo de interrogação, uma seta e um cachorro. Ah! Agora vai lá! Abre a bolinha! Uau! Ué, mais embalagem? Ué! Como assim? A segunda embalagem já! Vai lá! Ah, vem mais coisa aqui, Lucas! Olha! O quê? Ó, que legal, Lucas! Vem vários adesivos, olha! Que legal! Olha! Muito legal! Agora vamos ver o que veio mais! Isso mesmo! Uau! Eu vi uma embalagem! Ah! Mais um rótulo! Esse aqui não vem nada por dentro, não! Olha! Eu vi uma mamadeira! Olha isso aqui! Não, mamadeira, não! Parece ser um milkshake, Lucas! Vai lá, até me abrir o seu! Eu tô doido querendo abrir o meu! Aqui um... Ah, vi outro do outro lado! É? Sai! Agora o que que veio nesse daí? Eu não sei! Ah, batimogo! Tá vendo uma... Ué, é um sapato! Eu acho! O sapato? Oh! O sapatinho pequenininho! Ih! Sapatinho! Ué, então desse lado aqui tem mais, então! Deixa eu puxar o zíper! Olha! O que que é isso? Olha, pai! Vem uma saquinha! Mais uma! Vou abrir! Olha que bolinha bem legal! Abre de novo! Deixa eu abrir pro Lucas, que a embalagem é apertada! Vamos ver, Lucas! Opa! Já tô vendo uma coisa aqui! Olha! Ó! Ua! Ua! Nossa! É a roupinha dele, olha! Vai! Nossa! Vem muita coisa! Olha, vai cheio, Lucas! Ah, esse daqui é um menininho, eu acho! Será que é? Aqui tem mais duas embalagens aqui dentro, olha! Deixa eu tirar os rótulos aqui! Deixa eu abrir, deixa eu abrir, será que é o menininho que tá aqui dentro? É, 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 ele é, ela é, ele é a Crunch! Por quê? Olha o óculos dele! Olha! Não acredito, vamos colocar o óculos nele! Papai, eu acho que é daqui que tem nada, que eu tô sentindo nada aqui! Eu acho que tem sim! Olha, olha o óculos dele! Maneiro! Olha! Eu acho que ele é um Rock and Roll! Ele é todo maneiro, todo... Ele é bem discreto com as suas roupas! Aqui é a roupa dele, vamos colocar a blusa nele! Vamos pôr! Deixa eu pôr! Coloca a roupinha nele então, esse aí é o seu! Deixa eu abrir a embalagem pra você, enquanto você coloca a roupinha nele! Esse aqui deve ser uma coisinha bem pequenininha! Você precisa de ajuda aí, você fala comigo! Ah, Lucas, esse aqui é o cordão dele! Olha! Olha o cordão dele! Olha! Esse rapazinho, ele é todo maneiro, cordão de ouro! Olha aqui! Cadê? Olha aqui o cordãozinho dele de ouro, hein? Vai, papai! Deixa eu te ajudar com a roupa dele! A blusa voou! Coloca desse lado... Ah, pai! Eu nem sabia que tinha um buraquinho aqui, ó, pra pôr! Assim! Olha que blusa! Agora coloca a bermuda dele! Quero pôr a calça! Ah, é calça! Deixa eu ver! Oh, oh! Ah, o cordão! Coloca o cordão dele! Ah, é o tênis dele! Ah, ele não vai ficar chique não! Porque ele... A hora que chover, ele vai morder o pé! Olha! Olha o outro dele aqui também! Isso! Ó! Agora deixa eu ver qual que veio o meu! Vai, puxa o zíper, Lucas! Não é gostoso que puxa esse zíper? É? Ó, já veio um papel aqui! Deixa eu ver o papel! O mesmo adesivo que veio naquela hora! Será que o meu veio igualzinho do Lucas? Vamos ver! Mais um! Mais um! Olha aí! Aqui o adesivo! Cadê? Mais um! Ó, não pode ser repetido! São adesivos isso aqui, tá louco! Depois nós podemos colar eles! A gente ganhou esse daqui, ó! Isso mesmo! Agora deixa eu abrir! Ué, essa louca! Essa aqui parece que tá com uma bola preta, olha! O meu tinha! Eu acho! Olha lá! Puxa o zíper aí pro papai! Pera aí! Deixa eu puxar aqui pra você! Vai lá! Vamos puxar o zíper! Chuu! Ah! Eu acho que é o mesmo, olha! É o mesmo! Ó! Ah! É o mesmo! Os sapatinhos já são iguais aos dois sapatinhos aqui! É o mesmo! Vamos tirar o outro rodo! Deixa eu tirar! Quer ter a honra de tirar o último? Quero tirar! Uhul! Vai lá! Pega aí! Parece que esse daqui é um menininho, parece! Ah! Ele é diferente! Eu acho que é diferente, Lucas! Por quê? Eu acho que é um pouquinho diferente! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver se é o mesmo ou se é diferente! É o mesmo! Ah! É o mesmo! Olha, Lucas! É o meu gêmeo! Isso! Agora nós só temos que colocar a roupa nesse aqui agora! A roupinha dele é facinha de encaixar! Coloca desse lado aqui! Dá uma puxadinha pra cá! Prontinho a blusinha dele! Agora, cadê a calça? A calça tá... Olha aqui! Isso! Tá aparecendo nem o pé dele! Isso! Agora, o sapato... Ai! O sapatinho, depois outro... Opa! Sabe o que faltou? Uma ou meio! Ele já tá de meio, já por dentro! O óculos escuro! Nossa, que maneiro! E o cordão, o cordão, pra ficar mais bonito! Deixa eu colocar o cordãozinho dele dessa vez! Uau! Que top! Opa, ele fica mais top assim, olha! Ó, filé, hein? E aí, cara! Beleza, mano? Sim! Nossa, muito legal! Agora que nós já estamos todos vestidos... É só nós irmos pra festa aí! Tomar um belo milkshake! Vamos lá! Uhul! Tchau pra vocês, pessoal! Tchau! Até mais! Uhul! É isso aí, pessoal! Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal! Tchau! Tchau pra vocês! Tchau!